Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha hoje para o canal, receitinha para cuidar da nossa pele usando três ingredientes. Hoje eu vou usar aqui, eu tenho o açafrão. Vocês já conhecem os benefícios que o açafrão traz para a pele. Ele ajuda no clareamento, ajuda a reduzir os pelos também. Então se você gosta de depilação permanente, o açafrão é um dos ingredientes utilizados para reduzir. Ele ainda ajuda a ativar o colágeno, o que é maravilhoso, né? Deixa eu falar do segundo ingrediente. Mas antes de falar do segundo ingrediente, eu quero pedir um joinha nesse vídeo. Eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo no nosso canal e comentar também. Comenta qual o próximo vídeo que você quer ver aqui, o que você está achando das receitinhas, se você já testou alguma e me fala também de onde que você está nos assistindo. Eu quero saber até onde esse vídeo vai chegar, tá bom? Aqui eu tenho a vitamina E. A vitamina E é uma capsulazinha. Existem diversas marcas no mercado, gente. Vocês não precisam comprar essa marca aqui não. Então, chega lá e pede aquela vitamina E mais barata, tá bom? Chega e fala, olha, eu quero a vitamina E, mas eu quero que você me dê aquela que é mais em conta, que aí eles vão te dar, tá bom? E aí, tem uma cápsula, como eu falei, dentro da cápsula, ó, deixa eu abrir aqui. Tem um óleozinho, gente. E é esse óleozinho que a gente vai utilizar. Deixa eu derramar aqui, ó. Tá vendo? Tem um óleozinho. Você vai pegar todo esse óleozinho, com muito cuidado, pra ter certeza que saiu tudo e vai colocar. Eu tenho aqui o meu terceiro ingrediente, é o leite. O leite, ele contém aí um ácido, ele chama-se ácido láctico. Ele está presente no leite e ele ajuda no clareamento da pele e ajuda também a ativar o colágeno. A vitamina E, ela é um poderoso antioxidante. Não sei se eu falei pra vocês, mas ela é um poderoso antioxidante que atua contra o envelhecimento, né? A gente vai colocando, ó, eu gosto de colocar assim, de colherzinha em colherzinha e mexer. Apesar que duas colheres já é o suficiente pra formar o que eu quero. Pronto, formou. Agora eu vou pegar aqui e vou mexer de mais perto pra mostrar pra vocês, né? Tem gente que não usa safrão na pele, diz que fica amarela, essas coisas. Mas, ó, quer uma dica? Usa leite gelado pra retirar o amarelo. Pega o algodãozinho, molha aí com o leite gelado que você vai ver que vai sair o amarelo. Pronto, ó, receitinha pronta. Aí você aplica aí o seu rosto onde você quiser. Antes faz um teste alérgico, tá, gente? Pro amor de Deus, não aplica nada na pele sem antes fazer um teste alérgico. Faz um teste alérgico, aplica na sua pele, limpa e seca e deixa aí por aproximadamente 10 minutos. Depois é só você retirar. Fácil e simples e pode fazer até 3 vezes na semana. Vou ficando por aqui, espero que vocês gostem desse vídeo, tenham gostado do vídeo. Eu encontro vocês aqui embaixo nos comentários e eu encontro vocês também no próximo vídeo, tá? Não esquece de deixar um joinha. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus! E aí E aí